Olha os bichão aí galera, chique hein, 540 aí, não, aquele lá fica com 460, mais outro saindo aí, carrega de açúcar aí, bonita essa cor do Volvo né, eu achei muito bonita, eles vão entrar ali ó, eles trazem açúcar, carrega açúcar, tá muito bonita, essa cor aí eu achei top. Agora vai guardar ali ó, o outro entrar, e aqui tem um outro 500 ó, bonitão hein, carguinho aí na caçamba, eu virei flogueiro agora hein, não tem o que fazer né, o que vocês acham, qual que é mais bonito? Esse, esse, essa cor aqui, ou branco mesmo? Deixa sua opinião aí nos comentários, qual que você acha mais bonito aí, esse branco com essa máscara preta, ou esse aqui ó, 460 ali com essa cor ali. O outro foi lá pra dentro, já entrou, chega lá, descarrega, e já volta pra cá. Bonito esse conjunto aí hein, achei muito top. Quem gosta de Volvo aí, vai sair ali ó, tá top hein, vai encostar aqui pertinho o outro, o FH 500. Olha lá ó, qual que é mais bonito aí, o branco ou esses verdeado ali, top né. Vamos ver quem que ganha na votação aí, o branco ou o verdinho lá, parece que é um verde né, aquilo ali, um verde cinza. As carretinhas, a vanderléia, conjuntinho top hein, bom pra trabalhar hein. E aí, vamos voltar, vamos ver qual que é dos dois que é mais bonito. E aí, vamos lá.